Olá novamente, pessoal! Hoje trazemos mais informações empolgantes sobre o São Paulo FC. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like para ficarem por dentro de todas as notícias do Tricolor. Vamos direto ao assunto. O São Paulo está nas finais da Copa do Brasil, marcadas para os dias 17 e 24 de setembro. Isso pode significar um grande momento para Lucas Moura e sua trajetória no clube. 1. Lucas Moura e seu desejo de reforçar o São Paulo Lucas Moura, que já brilhou no São Paulo e agora está de volta ao clube, sonha alto com a conquista da Copa do Brasil. O meio atacante está determinado a adicionar mais um troféu expressivo à sua coleção com a camisa Tricolor, o que o destacaria ainda mais no SPF sem termos de conquistas no século 21. Em uma entrevista recente ao Desimpedidos, Lucas Moura revelou uma conversa com Jorginho, mostrando seu comprometimento com o São Paulo. Lucas expressou seu desejo de ajudar na contratação de Jorginho e fortalecer o elenco, buscando aumentar a competitividade da equipe. Isso não apenas aponta para sua vontade de permanecer no clube em 2024, mas também reflete seu compromisso em fortalecer o São Paulo. 2. Lucas Moura e a possibilidade de sangue novo no SPFC O jogador, que também se naturalizou italiano e teve sucesso na Inglaterra, mencionou em sua entrevista o desejo de trazer Jorginho para o São Paulo. Lucas disse que Jorginho respondeu com entusiasmo, dizendo que quando ele for, deve chamá-lo. Essa iniciativa de Lucas Moura indica não apenas seu desejo de reforçar o São Paulo com um talento como Jorginho, mas também sugere que ele considera seriamente permanecer no clube. Lucas Moura até mencionou que adoraria ver Jorginho no SPFC, ressaltando seu compromisso com o clube e seu entusiasmo para a próxima temporada. E aí, torcedores, o que acham dessa determinação de Lucas Moura em fortalecer o São Paulo e sua disposição para ajudar na chegada de Jorginho? Seria uma adição valiosa ao time? Deixem seus comentários abaixo. Continuem acompanhando as notícias do São Paulo conosco. Até a próxima atualização.